não fica só pensando na desgraça que está do outro lado do mundo mas arregaça a tua mãe que começa a fazer alguma coisa para quem está do teu lado eu não estou dizendo que você não deva fazer isso também para o outro lado mas é uma hipocrisia quando a gente só está olhando para o outro lado e tem na porta de casa alguém morrendo do lado do vizinho alguém morrendo alguém desesperado e a gente está dizendo, alguém tem que fazer alguma coisa e Jesus disse assim, te coloquei aí para fazer diferença cuida das minhas ovelhas Jesus esperava que essas pessoas que eram capazes de enxergar o que ele estava vendo e fossem mobilizadas na direção do serviço do Senhor fizessem o que Jesus estava fazendo e a grande pergunta é, o que Jesus estava fazendo? versículo 35 diz assim Jesus andava visitando todas as cidades e povoados e ele ensinava nas sinagogas anunciava boa notícia sobre o reino curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas o que Deus vai fazer com você e comigo se nós formos despertados num avivamento de Deus se a gente começar a enxergar a necessidade das pessoas a realidade que está à nossa volta se a gente começar a perceber o mundo na perspectiva de Deus a nossa prioridade vai mudar e à medida que a nossa prioridade vai mudar nós vamos ter novas coisas para fazer e o que nós vamos começar a fazer? aquilo que Jesus faz a primeira coisa é que a gente não vai ficar quietinho no nosso canto a gente vai começar a ir aonde as pessoas estão e talvez esta seja uma das marcas mais preciosas de Jesus Jesus nunca se conformou com aquilo que ele viu aqui entre nós ele nunca se conformou e por isso ele foi carnalmente no seu corpo andando sem carro sem cavalo andando tá a todas essas trezentas cidades da Galileia e foi às ruas dessa cidade porque ele queria que todos em todos os lugares pudessem ser abençoados salvos pela sua infinita graça e aqui na terra ele foi a essas vilas e cidades depois ele foi a Judeia depois ele foi a Pereia depois ele foi a Decapolis e depois quando ele terminou o seu ministério ali na Palestina ele reuniu seus discípulos e disse vão por todo o mundo e preguem esse evangelho do reino comecem em Jerusalém não parem em Jerusalém vão para o próximo nível próxima região a Judeia não parem na Judeia vão além das fronteiras da Samaria e sabe de uma coisa vão até os confins da terra porque esse povo aflito angustiado desesperado está em todo lugar e só tem uma esperança só tem um jeito é a graça do Todo Poderoso o que ele queria é que Deus despertasse você Deus despertasse a mim e nos fizesse entender que a responsabilidade pelas pessoas que estão a nossa volta é minha é sua e é nossa alguns anos atrás no final de um culto veio uma irmã me procurar e é interessante como Deus ministra na nossa vida de maneiras diferentes e essa irmã estava desesperada ela disse assim pastor eu vi uma cena que não sai da minha cabeça o meu coração está abalado eu moro aqui em um dos prédios próximos da igreja e eu estava olhando pela janela e num prédio vizinho tinha uma senhora e essa senhora estava na sacada do prédio do seu apartamento e ela começou a se preparar para saltar da sacada colocou uma perna colocou outra perna sentou ali no beiral e estava tomando coragem para se lançar lá de cima e a gente vendo pela janela e bateu aquele desespero meu Deus essa mulher vai pular o que a gente vai fazer o que vai acontecer e aí então pega interfone telefone outro desce correndo vai na portaria do outro prédio manda interfonar para alguém da casa ir lá socorrer eu sei que o desfecho foi bom aquela senhora foi resgatada por um familiar e ela não se jogou louvado seja Deus por isso mas essa senhora chegou aqui no culto e disse assim pastor eu não consigo dormir pensando naquela mulher eu não consigo esquecer essa cena essa mulher está desesperada ela precisa de Jesus aí ela olhou para mim e disse assim pastor o senhor não pode fazer uma visita para ela e naquela hora normalmente eu não sou assim sabe mas naquela hora o Espírito Santo me falou assim por que eu tenho que fazer uma visita quem viu ela se jogando a janela fui eu quem não está dormindo a noite sou eu quem é que Deus está incomodando sou eu será que Deus não está querendo falar nada com você não sabe o que Deus está querendo trabalhar na minha vida na sua vida é que eu não posso terceirizar a obra de Deus eu não posso pagar um missionário para fazer a obra de Deus eu posso sim ser cooperador na obra de missões mas eu sou o servo de Deus para esse tempo e Deus quer que eu seja esse servo nesse tempo e Deus está te colocando em contato com pessoas que eu não tenho esse contato e você está vendo coisas que eu não estou vendo e sabe o que é vontade de Deus é encher a tua vida do Espírito Santo para que você se levante e seja uma bênção em todos os lugares querido você pode ir a lugares que eu não posso ir tem um garoto aqui da nossa igreja eu acho tremendo isso eu vi isso dos seus pais foi constatado pelo nosso ministério ele estuda numa escola uma instituição aqui do Paraná um dos colégios militares aqui do Paraná ele pediu uma licença ao comandante para fazer um intervalo vida que é um programa da nossa igreja que é no tempo do intervalo fazer um culto de oração de estudo da palavra alguma coisa simples porque só tem 15 minutos e no começo aquele comandante cedeu mas ficou preocupado será que é será que não é e um dia ele vai assistir o intervalo vida e naquele auditório tinha 200 meninos um silêncio absoluto o povo querendo orar querendo ouvir a palavra de Deus querendo cantar louvores aquele homem ficou emocionado chamou os pais desse garoto para conversar os pais foram preocupados o que é que vai acontecer ele disse assim eu nunca vi uma coisa como essa que coisa tremenda porque não é um pastor que está falando é um dos nossos meninos que está anunciando essas coisas tão bonitas se fosse um pastor eu não podia deixar mas ele eu posso que ele continue sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você acorda você é o servo de Deus que eu quero usar vá aonde eu estou te mandando vá a procura das pessoas em frente chega junto da necessidade do sofrimento da angústia vai dar trabalho vai dar trabalho você vai ter que mexer nas suas prioridades mas um avivamento é quando Deus muda os nossos valores a ponto de sermos movidos de compaixão e entendemos que nós fazemos parte dessa grande obra por isso Jesus disse aos seus discípulos clamem ao Senhor da Seara que mande trabalhadores porque quando Deus começa a fazer isso Ele tira o sono da gente quando Deus começa a fazer isso Ele move o nosso coração e a gente não está preocupado com muitas mais coisas mas isso é que enche a nossa alma porque a gente está fazendo diferença nessa terra para quem você está fazendo diferença hoje? onde você está inserido onde Deus está te enviando está te mandando porque a vontade de Deus é que a gente vá a todos os lugares e que a gente possa perceber o que Ele está percebendo e aí a gente não espere e aí isso se torna um santo movimento de Deus um avivamento onde a espiritualidade que é comunhão com Deus se transforma em encarnação da santidade em ação profunda de chegar perto das pessoas o que Jesus queria é que a gente parasse de ficar sentadinho no canto e acomodado com a vida o que mais? Jesus queria que você fizesse e nós fizéssemos o que Ele estava fazendo o que Ele estava fazendo? Ele foi mas Ele anunciou a boa notícia do reino depois de irmos onde as pessoas estão o que nós fazemos? nós anunciamos uma boa notícia nós anunciamos uma boa notícia tem gente desesperada tem gente angustiada tem gente que não tem visão do futuro não consegue perceber qual é a boa notícia que Jesus queria que os seus discípulos anunciassem o reino de Deus chegou está pertinho está aqui sabe qual é a mensagem que Deus quer que a gente leve? não é uma teologia elaborada que você tenha todas as respostas a todas as perguntas filosóficas que venham a fazer a você porque muito provavelmente você não vai ter todas as respostas quem tem? mas que você leve o que Deus já colocou no teu coração a sua esperança a sua salvação o seu testemunho de recomeço o toque de Deus na tua vida a cura que Ele fez em você a transformação pessoal e social tão gostoso hoje no final do culto da manhã tem um casal aqui e alguns meses atrás final do ano passado esse homem veio aqui conversar comigo chorando seu casamento quebrado muita coisa e agora ele vai apresentar o bebê dele dentro de mais algumas semanas veio combinar isso comigo estava junto com a sua esposa e ele disse assim lembra de mim pastor? lembra de mim? lembra daquele dia que a gente chorou aqui junto? lembra daquele dia que a gente orou aqui junto? essa aqui é minha esposa ela está aqui comigo nossa casa está sendo restaurada bom, já puxei a orelha falei, olha, e aí? já resolveu? precisa mexer nisso vamos tratar aquilo mas aquela palavra de esperança e aquele apontar para Jesus eu não pude fazer mais nada além disso eu só apontei para Jesus o Jesus tremendo e maravilhoso que nós cremos se conectou com aquela vida alguns meses depois estava ele com a sua esposa e a sua filhinha aqui louvado seja Deus por isso está entendendo? eu não posso nada você não pode nada eu não sei nada você não sabe nada talvez eu saiba responder uma ou outra pergunta talvez você saiba responder outras mas nós temos uma coisa em comum nós cremos no Deus vivo e poderoso e nós temos sido marcados pela presença dele e temos na nossa vida essas marcas as nossas histórias porque que as vezes eu estou sempre falando de experiências pessoais encontros coisas que aconteceram na minha vida porque anunciar a boa notícia é dizer o que Jesus está fazendo Ele está fazendo isso está fazendo na tua vida? você é testemunha disso? você é prova disso nesse mundo? então anuncia a boa notícia olha, eu não posso fazer muito mas eu conheço alguém que pode Ele já fez isso fez aquilo na minha vida e a gente compartilha uma boa notícia de fé uma boa notícia de esperança uma boa notícia de salvação uma boa notícia da graça de Deus que há transformação que eu posso fazer parte dessa família tão gostosa que coisa tremenda tem sido esse tempo sentir abraçado por vocês protegido amparado pelas orações várias células fizeram reuniões de oração por favor da nossa casa oraram pela gente alguns mandaram e-mail outros telefonaram outros deixaram recadinho gente, que coisa tremenda eu faço parte dessa família eu tenho a vida eterna porque Jesus mora no meu coração aqueles que estão oprimidos pelo diabo estão vivendo a libertação do pecado do mundo do diabo a gente vê gente sendo transformada nos seus vícios a gente vê tanta coisa bonita acontecendo nós temos uma boa notícia eu falei hoje sobre aquela tragédia naquela boate há um ano atrás lá no Santa Maria no Rio Grande do Sul e lembramos de algumas cenas do que significa desorientação mas eu queria que você entendesse o que é levar a boa notícia naquelas naquelas cenas que você certamente se lembra porque elas foram muito fortes você viu pela televisão tinha um homem que estava dentro daquela boate que conseguiu sair pegou uma marreta lembra disso? e começou a quebrar as paredes da boate porque a porta era estreita tinha aquela aquela barra de segurança muita gente estava sendo esmagada naquela barra de segurança a fumaça tóxica não permitia que as pessoas enxergassem e ali então ficou muito complicado então ele abriu aqueles buracos a fumaça começou a sair por ali mas ele gritava ali naqueles buracos vem por aqui acompanha a luz vem por aqui acompanha a luz queridos levar a boa notícia do evangelho é exatamente isso a gente tem uma porta de salvação uma porta de saída uma porta de esperança a gente não sabe muita coisa a gente só pega aquela marreta e quebra as barreiras que estavam impedindo da pessoa ver e diz vem por aqui porque esse é o caminho Jesus é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por ele aleluia tem ovelhas sem pastor batendo a cabeça em tantas paredes da vida e que não vão achar por si só o caminho elas precisam de você não como aquele que quer converter alguém a igreja batista gente não é isso não tem muito crente batista que vai para o inferno porque se ele não aceitou Jesus como Senhor salvador da sua vida só está arrolado como membro da igreja vai para o inferno agora se ele como qualquer outro ser humano descobriu que Jesus é o caminho a verdade e a vida ninguém vai roubar dele estar na palma da mão de Jesus não é uma agremiação é uma mensagem uma boa notícia do reino de Deus e anunciar queridos essa mensagem do reino é parte integrante da missão de cada crente em Senhor no Senhor Jesus Cristo de cada cristão e cada um de nós vamos prestar contas ao Pai das ovelhas dele que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade sabe como é que funciona a dinâmica de Deus lembra de Jesus falando com Pedro Pedro tu me amas o que ele disse para Pedro fazer apacenta os meus cordeirinhos aí Jesus perguntou de novo Pedro tu me amas apacenta os meus cordeirinhos pela terceira vez Pedro tu me amas apacenta os meus cordeirinhos não é assim quando Jesus diz para você assim ou para mim Pascual tu me amas ah Senhor tu sabes que eu te amo tem um monte de marcas da tua graça na minha vida ama mesmo amo cuida das minhas ovelhinhas mas queridos ele não fala só comigo isso ele fala com todo o servo do Senhor Jesus você ama Jesus? você ama Jesus? cuida das ovelhinhas dele que estão do teu lado para algumas pessoas Deus vai colocar uma ovelha que talvez seja a sua capacidade de cuidar para outras ele vai colocar dez cem mil cinco mil sei lá quantas dentro da capacidade mas ele está perguntando cuida ou ele está pedindo cuida das minhas ovelhinhas a minha pergunta é qual é a ovelhinha de Jesus que você está cuidando? queridos tem gente falei já sobre isso tem gente da sua família indo para o inferno e quem vai cuidar dessa gente tem gente que trabalha na tua empresa indo para o inferno quem vai cuidar dessa gente tem gente sofrendo você está vendo é interessante um colega meu da Argentina foi pregar nos Estados Unidos foi convidado para um grupo de mulheres para falar dos pobres da Argentina e quando ele chegou naquele encontro ele foi para entrar na igreja tinha vários homens daqueles homeless daqueles que não tem teto sem teto lá dos Estados Unidos na escadaria da igreja ele foi pedindo licença e foi saltando algumas pessoas e ele então falou sobre os pobres da Argentina e o povo lá triste com a pobreza na Argentina e orando pela pobreza na Argentina e esse meu colega olhou para aquelas senhoras e disse assim queridas vocês não precisam olhar para a pobreza da Argentina porque é que vocês não foram na escadaria da igreja porque está cheio de pobres lá e eu tive que saltá-los não fica só pensando na desgraça que está do outro lado do mundo mas arregaça a tua manga e começa a fazer alguma coisa para quem está do teu lado eu não estou dizendo que você não deva fazer isso também para o outro lado mas é uma hipocrisia quando a gente só está olhando para o outro lado e tem na porta de casa alguém morrendo do lado do vizinho alguém morrendo alguém desesperado e a gente está dizendo alguém tem que fazer alguma coisa e Jesus disse assim te coloquei aí para fazer diferença cuida das minhas ovelhas sabe o que Jesus queria? Senhor arranca essa gente da sua acomodação e joga joga no meio dessa obra para que eles possam anunciar a mensagem do reino e é interessante que quando a gente vê isso a obra de Deus não termina só quando a gente anuncia na verdade na verdade quando eu leio esse texto eu descubro que Jesus não começa dizendo apenas para a gente ir a todos os lugares e para anunciar a mensagem do reino na verdade a ordem aqui está invertida por mim ele diz ensine essas pessoas anuncie a mensagem do reino e talvez a gente tenha que entender isso aqui no contexto de ênfase do Senhor Jesus porque o mero anúncio da esperança da fé e da salvação não termina ali a gente vai ter que ensinar a ovelhinha você lembra que eu falei que hoje de manhã estava o casal com aquela criancinha e ele estava dizendo pastor estou aqui que benção maravilha aí eu olhei para ele olhei para a esposa e disse assim está tudo bem mesmo na sua casa aí a esposa deu uma relutadinha assim de alguns segundos assim dois segundinhos disse está bem está bem eu disse olha Deus está dando uma grande oportunidade vocês estão começando de novo mas tem mais coisa para fazer aí dentro nós vamos ter que tratar esse coração nós vamos ter que tratar os problemas que ainda não foram resolvidos talvez 80% foi resolvido mas tem 20% que é o cerne que ainda precisa ser trabalhado e nós precisamos trabalhar isso na sua vida porque senão o que vai acontecer é que o tempo vai passando você vai mancando vai se machucando e vai se decepcionando vamos tratar o que falta não se conforme com o que o Senhor já fez na sua vida tem mais para você e queridos esse é o papel do ensino que a gente chama de discipulado o que é discipulado queridos é ter um professor e eu ser o seu aluno e permitir que a palavra de Deus e os valores do reino de Deus mexam nas áreas mais profundas da minha vida tem muita gente vivendo um cristianismo de superficialidade a gente realmente creu no Senhor Jesus a gente se converteu tem muita coisa que mudou na nossa vida mas tem um núcleo duro lá que não resolve eu vou falar coisas aqui que são pesadas tem muito crente no Senhor Jesus viciado em pornografia é mentira o que eu estou falando? tem muito crente no Senhor Jesus que não sabe falar a verdade é mentiroso que está com a sua vida financeira quebrada não porque Deus não abençoe porque Ele não aprendeu a administrar as suas contas que é um cara completamente desorganizado que não tem projeto nem meta da vida e aí a gente tem que pegar essa pessoa que Deus tirou no meio de uma situação horrível e diz assim olha Deus já fez um milagre agora tem uma coisa para você aprender não vão agora construir a vida do jeito de Deus com os valores do reino colocando a prioridade na lugar certo e queridos essa é a parte que a gente não gosta porque todo mundo gosta do milagre mas a gente não gosta quando Jesus diz para o paralítico vá e não peques mais está entendendo? Ele cura aquilo tinha a ver com o seu passado mas Ele diz vá e não peques mais ou como aquela mulher não é? que foi pega em adultério e estava lá para as pessoas jogarem pedra e o perdão do Senhor vai lá e trabalha a vida daquela mulher mas quando todo mundo vai embora o que é que Jesus fala para ela? ninguém te condenou nem eu te condeno porém vá e não peques mais e aí a gente tem que ser trabalhado na nossa vida e sabe qual é a nossa missão? é você que foi e anunciou a mensagem do Evangelho você que se tornou o pregador o mestre você vai sentar com essa pessoa e vai trabalhar a palavra de Deus a palavra de Deus para que essa palavra seja enraizada por quê? porque quando a palavra de Deus não é enraizada no nosso coração e a gente não a entende a gente começa ainda que cheio de fé a viver um tipo de Evangelho fora do contexto daquilo que é vontade de Deus está vendo um despertamento de Deus no Haiti e um missionário que trabalha no Haiti veio conversando comigo da necessidade que a grande necessidade hoje é de gente que possa ensinar a palavra de Deus porque as pessoas estão se convertendo mas elas não entendem a profundidade da palavra de Deus ele falou assim olha deixa eu te dar um exemplo tem um irmãozinho nosso querido que é um pregador leigo Deus está fazendo uma obra tremenda na vida dele e muitas pessoas já se converteram através desse irmão mas ele é muito simples e aí ele prega assim alguém lê porque ele é analfabeto alguém lê a palavra e ele vai aplicando na vida das pessoas então estava uma pessoa lá e leu o texto da Bíblia e ele começou a aplicar e dizia que os descendentes seriam abençoados é os que estavam no texto e ele era banguela e ele deu um sorriso e disse assim eu estou feliz agora eu estou muito feliz dá uma olhada aqui na minha boca estava todo banguela e ele disse assim a Bíblia está dizendo que os que não têm dente serão abençoados aleluia eu creio que Deus quer abençoar os que não têm dente mas não tem nada a ver com os descendentes não é? e tem muita gente querido que não conhece a palavra e não aplica a palavra no coração e aí é missão da gente discipular é missão da gente pegar essa gente que anunciou que nós anunciamos a mensagem do reino abrir a Bíblia porque ele tem dúvidas o que eu faço agora? como é que eu faço? tem que mexer nisso queridos é tão gostoso isso porque a gente celebra no começo às vezes é difícil tem as mudanças que precisam ser feitas na vida queridos eu estava uma vez conversando com um casal preparando para o casamento eles noivos e aqueles noivos estavam vivendo juntos eles não eram só noivos não, só namorados dormiam juntos faziam sexo e quando a gente começou a estudar a palavra de Deus eu falei sobre os valores do reino e um olhou para o outro constrangidos pelo espírito e falou pastor nós não estamos fazendo assim não nós estamos tudo errado mas nós queremos aprender a andar com Deus do jeito de Deus então nós vamos fazer um voto aqui nós vamos nos ajoelhar na presença de Deus nós vamos nos abster dessa vida sexual até o nosso casamento chorando na presença de Deus fizeram essa consagração e é tão gostoso porque já se passaram vários anos já apresentei os filhos deles aqui como membros como na nossa igreja alguns deles já foram até batizados e quando eles lembram daquilo eles dizem assim que bom pastor porque os valores da palavra de Deus entraram na nossa vida e a nossa família está sendo construída por causa desses valores e em cima desses valores tem muito crente quebrado arrebentado porque não tem os valores da palavra de Deus porque não aplica os valores da palavra de Deus porque não estuda a palavra de Deus porque não se deixa ser confrontado pela palavra de Deus tratado pela palavra de Deus mas o que Deus quer é que nós que estamos sendo tratados não esperemos ficar pronto porque você vai ficar pronto só na eternidade querido mas enquanto nós estamos sendo tratados nós comecemos a repartir com o outro aquilo que Jesus já transformou a nossa vida eu me lembro de um senhor que estava começando a dar o discipulado para alguém e não era dizimista e aí ele chegou para mim e disse assim pastor Deus me deu uma quebrada eu comecei a ensinar a lição do dízimo e aí aquele irmão muito querido muito meu amigo olhou bem para mim tudo bem tudo bem eu só quero saber uma coisa você pratica esse negócio? você pratica esse negócio? está entendendo? não é só o outro que é abençoado nós somos abençoados porque a palavra de Deus confronta aquele e a nós também essa é a verdade que você acredita? se é a verdade que você acredita você vive essa verdade e quando a gente está ministrando na vida de outros é isso que Deus está fazendo todo dia com a gente então Deus está dizendo Jesus estava orando Senhor desperta essa gente aí a todos os lugares desperta essa gente para dizer que tem esperança a boa notícia mas desperta essa gente para gastar tempo com a palavra e dividir essa palavra com outros porque se não essas pessoas vão ser levadas por todo tipo de vento de doutrina atacados pelos lobos que se disfarçam em ovelhas vão se desgarrar do rebanho por isso Jesus dá mais ênfase ao discipulado do que a pregação e toda vez que ele convoca o seu povo ele coloca o ensino antes da proclamação como se dissesse discipule acompanhe ensine como eu tenho feito com os meus discípulos e todo o ministério desta igreja todos os pastores todos os líderes estamos orando e dizendo Senhor acorda a tua igreja Senhor acorda a tua igreja eu queria desafiar você a orar junto conosco Senhor acorda a tua igreja começando comigo que o Senhor da Seara nos arranque da acomodação e nos lance jogue com força para a missão de discipular de ensinar os valores do reino de acompanhar aqueles a quem o Espírito Santo está chamando e salvando Jesus cuidava do homem como um todo corpo alma e espírito e por isso a quarta e última coisa que Jesus fazia era o ministério é interessante isso Jesus está dizendo desperta esse povo para fazer o que eu estou fazendo ir a todas as cidades trabalhar com essa gente trabalhar essas vidas anunciar a boa notícia do reino levar a palavra como um novo valor mas não para aí não mas transformar palavra em ação isso é ministério ministério é quando a minha palavra se transforma em missão e ação a palavra de Deus se transforma em serviço e aí Jesus vai dizer para eles que esse ministério tem impactos tremendos ele vai dizer olha cura os enfermos expulsa os demônios olha cuida do aflito trabalha e a gente quando olha para o ministério de Jesus vai descobrir que o serviço dele era a favor do homem como um todo corpo alma e espírito Jesus não se importava só com o juízo final ele se importava com todas as dimensões da vida por isso ele curava ele expulsava demônios ele dava pão aos famintos ele tocava os leprosos gente tocar o leproso era tocar a pessoa mais solitária da terra porque ele tinha que andar com o sino na mão e dizendo leproso e todo mundo que chegava perto todo mundo por onde ele passava corria para os lados porque ele era a maldição que entrava ninguém podia tocar nele quanto mais chegar perto e ele foi lá e tocou os leprosos para dizer você não está sozinho estamos juntos aqui é interessante quando a gente estuda a história que isso ficou encarnado no coração dos crentes do primeiro século do século primeiro da era cristã eles não somente oravam pela cura e experimentavam tremendos milagres naquela época mas também tratavam os enfermos a semelhança do bom samaritano e eles traziam esses enfermos enquanto eles oravam por eles eles tratavam deles eles cuidavam deles eles hospedavam esses enfermos na sua casa eles não apenas fizeram isso como se você vê no livro de atos e também na história da igreja eles alimentavam os órfãos e as viúvas está lá no livro de atos as primeiras ofertas eram levantadas em alimentos para dar comida para órfão e viúva e todos os dias porque a administração para comer era diária todo dia tinha gente que tinha que comer todos os dias iam levar comida para os órfãos órfãos e para as viúvas eles se dispõem a ofertar os seus bens e propriedades para que todos pudessem ser tratados como parte da família você já socorreu alguém da sua família você já vendeu um bem para dar de presente ou colocar aquele recurso para socorrer um membro da sua família era isso que esse povo fazia a gente não faz às vezes nem com a família da gente porque a gente perdeu essa perspectiva dentro da nossa vida de compartilhar de doar a primeira ordem criada dentro do cristianismo foi a ordem das viúvas porque elas eram sustentadas pela igreja e aí diziam puxa vida Deus tem nos abençoado tanto e nós temos sido mantidos pela igreja será que nós viúvas não podemos fazer nada então a ordem das viúvas foram aquelas mulheres que cuidadas pelo senhor e pela igreja começavam a discipular pessoas a cuidar dos órfãos a ensinar as mulheres novas a serem boas esposas mães e servas do senhor na terra diz assim eu estou recebendo de graça de graça eu vou dar a minha vida para servir outras pessoas essa foi a primeira ordem que depois na igreja se tornou uma ordem religiosa mas que nasceu espontaneamente as viúvas da igreja a igreja não era formada naquele tempo de profissionais da fé e aqui a coisa mais bonita porque eu não quero ser um profissional da fé eu quero ser um servo de Deus que se dispõe integralmente a servir a abençoar a vida de pessoas e sabe qual era o critério para alguém se tornar de tempo integral naquele tempo era aqueles que serviram bem no meio do rebanho sejam dignos de dobrada honra de honorários para continuarem servindo ainda melhor era assim está entendendo esse cara é tão bom no que faz e aí a igreja dizia assim gente a gente não pode prescindir ele não pode fazer mais porque ele trabalha o dia inteiro mas você já pensou se ele pudesse fazer só isso aí juntavam os irmãos e diziam assim nós vamos sustentar esse homem porque esse ministério é tremendo a gente não pode abrir mão dele mas era o povo de Deus fazendo o seu melhor despertado eu tenho um amigo que é pastor de uma das maiores igrejas do Egito chama-se Samé Maurício ele já pregou aqui na nossa igreja esse amigo é um médico e lá no Egito essa igreja retrata muito bem aquilo que era na igreja primitiva ele era um médico e aquela é uma igreja presbiteriana então os presbíteros da igreja que seriam mais ou menos os nossos diáconos é que cuidavam de todo o ministério da igreja de todo o trabalho ele era o presidente do presbitério e estava lá organizando e o trabalho de Deus cresceu no Egito um lugar que é proibido pregar o evangelho aquela igreja tem mais de oito mil membros numa das praças principais da cidade um milagre de Deus tremendo o último retiro que eles fizeram de juventude que era o acampamento de verão deles teve vinte mil jovens pra pregar o evangelho que igreja tremenda ele é um médico e Deus foi trabalhando a vida dele e um dia aquela igreja disse assim olha nós queremos que você deixe de ser médico e seja pastor da nossa igreja você pode imaginar a luta do coração dele ele disse tá bom eu vou e aí parou o seu consultório parou o hospital parou tudo e está lá como pastor daquela igreja e aí aconteceu essa revolução há dois anos atrás lá na praça a igreja fica bem naquela praça que vocês veem no jornal que fazem as revoluções ali lá em Cairo as manifestações ali em Cairo e aí houve um confronto entre o exército e os manifestantes lembra ele é pastor mas ele é médico ele disse assim gente tem muita gente sofrendo levando paulada levando tiro e morre porque não dá tempo de ninguém socorrer e ele disse assim vamos tirar toda a bancada da igreja vamos colocar cama de hospital e eu convoco os meus amigos médicos e outros convertidos médicos que tem os enfermeiros a serem voluntários arrumou uma porta de saída no fundo e aí iam os padioleiros vestidos de branco com a cruz vermelha e eles saiam recolhendo aqueles que estavam caídos se fosse soldado eles punham na maca se fosse manifestante eles punham na maca e quando os soldados viam um soldado sendo carregado pelos padioleiros abre 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 porque ali era um lugar de socorro era no meio da confusão mas quando eles viam um manifestante também sendo carregado pelos padioleiros como é que eles podiam negar a passagem para aquele que estava pegando soldados também e aquele aquela igreja durante aquelas semanas quase meses se tornou um grande hospital e os casos graves saiam de ambulância pela porta dos fundos e aí os socorristas oficiais não iam nem para lá porque eles entravam no meio dos tiros os crentes entravam no meio dos tiros e os socorristas não entravam terminou tudo aquilo e aquele pastor médico homem de Deus que entendeu que a missão são as pessoas ele não é um profissional da fé espalhou pela cidade um convite para que celebrassem juntos inimigos e amigos favoráveis e contrários à revolução naquela igreja o ano novo sabe o que aconteceu? colocaram telões para o lado de fora a igreja não comporta isso e vieram dos egípcios 40 mil pessoas o culto começou dentro do templo e como havia uma grande multidão fora eles decidiram sair do templo de mãos dadas e começaram a marchar pela cidade cantando louvores a Deus 40 mil pessoas queridos Deus não quer uma revolução espiritual promovida por profissionais da fé ele quer o povo de Deus servindo fazendo ministérios fazendo a obra de Deus abrindo a porta colocando a roupa de padioleiro é quando Jesus que está em nós e a sua palavra que está em nós se encarna em ações tremendas no reino de Deus Deus quer que o seu povo cuide das suas ovelhas sabe que eu oro a Deus Senhor levanta o teu povo e sabe o que vai acontecer se Deus levantar o seu povo é que não apenas nós iremos a todos os lugares que Deus quiser não apenas anunciaremos a boa notícia do reino não apenas ensinaremos a palavra de Deus mas nós vamos curar os enfermos nós vamos expulsar os demônios e vão surgir os mais diferentes ministérios e sabe o que é gostoso é que um ministério não nasce porque a liderança determina que ele tenha que nascer ele nasce porque o povo de Deus se levanta e enxerga o que eu não posso ver sabe como é que um ministério nasce é quando você diz assim precisamos fazer alguma coisa o ministério de surdos começou aqui na nossa igreja porque tinha um surdo o Fausto que é membro da nossa igreja e tinha uma professora de ensino especial ele vinha na igreja ele não entendia nada e aquela professora começou a tentar traduzir para ele mas ficou só no Fausto e aí porque tinha o Fausto aqui apareceu o Salomão e um dia o Salomão chegou aqui e foi na minha sala ele veio porque tinha o Fausto porque ele sabia que tinha surdo aqui mas só tinha um e aí o Salomão olhou para mim na minha sala e disse assim eu sou surdo eu sou surdo me ajuda eu já aceitei Jesus mas eu quero aprender mais me ajuda e ajuda os surdos dessa cidade queridos por causa disso esse ministério existe Deus foi levantando gente gente que foi aprendendo pastores passaram por aí mas do meio do povo Deus levantou gente assim foram os outros ministérios queridos as coisas acontecem assim porque Deus levanta pessoas que enxergam o que a gente não é capaz de enxergar e se dispõe a fazer porque elas são motivadas por Deus e lançadas na obra está dando para entender? o que é que eu espero de você? o que é que a palavra de Deus está esperando que aconteça? qual é a resposta? a oração de Jesus era que Deus movesse o seu povo primeiro para ver o que ele estava vendo e tivessem a mesma compaixão que ele tinha mas era também para que fossem movidos lançados jogados com força pelo Espírito Santo de Deus para fazerem o que Jesus estava fazendo ir pregar ensinar e cuidar das suas ovelhas em todas as dimensões do corpo da alma e do espírito eu sonho com esse tipo de avivamento gente indo aos condomínios onde moram aos parentes que estão indo para o inferno aos desvalidos dessa terra que não tem esperança a todos os homens e mulheres em todos os lugares que precisam de Jesus eu sonho com gente cheia do Espírito pregando a boa notícia da esperança da salvação da resposta de Deus eu sonho com gente que não tenha medo de investir tempo ensinando os valores do reino eu sonho com gente servindo em ministérios os mais diversos que possam tratar o homem como um todo e querido você faz parte desse sonho e aqui eu estou vendo líderes homens mulheres que Deus vai derramar graça cheios do Espírito que vão se tornar líderes de células discipuladores evangelistas missionários líderes de ministérios atuais e de novos ministérios que Deus vai criar porque eu creio que Deus vai ouvir essa oração e vai tirar o teu sono minha oração Senhor não deixa esse povo dormir chacoalha coloca um sonho coloca uma visão coloca uma missão do teu reino se você abrir a página 27 da sua revista tem alguma coisa prática que você pode fazer agora e esse vai ser o apelo do sermão eu queria convocar você a não apenas ouvir essa mensagem mas encarnar essa mensagem responder essa mensagem tem um formulário aí na página 27 de algumas decisões que você pode tomar e eu espero que você tenha recebido um lápis você recebeu um lápis quando entrou? alguns receberam um lápis aí? não? receberam? então é hora de pegar o lápis e tem um raminho aí não tem? como se fosse de trigo é porque a ceara a colheita é muito grande faltam trabalhadores para essa ceara eu estou pedindo a Deus que levante você está entendendo? eu preciso de gente que queira se dispor a servir de gente que queira se dispor a sair treinada de gente que queira se dispor a enquanto treina já trabalhar e aí você tem uma série de opções que você pode assinalar você vai preencher essa ficha e no momento do louvor eu quero convocar todos em nome de Jesus todo aquele que já tem uma experiência com o Senhor a se comprometer com a obra de Deus de alguma maneira e eu não estou falando de grana não tá? eu estou falando do seu tempo eu estou falando do seu ministério da sua visão de você ser capacitado a fazer diferença a ir lá no seu condomínio a fazer a obra de Deus nessa terra aqui e em qualquer lugar que Deus tenha pra você e olha se você atendeu esse 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 desafio de Deus na sua vida o primeiro encontro é sábado que vem de manhã sábado que vem nove horas da manhã eu vou ter um encontro com os líderes quem são os líderes? os que se dispõem a servir porque no reino de Deus o líder é quem serve não é quem manda no mundo é quem manda mas no reino de Deus é quem pega a toalha e a bacia pra lavar o pé do outro esse é líder então se você está disponível pra servir então vem pra cá porque eu tenho que ter uma conversa séria com você focada no nosso propósito nosso sonho como igreja nesse centenário é chegar no dia 15 ou melhor no dia 13 de maio de 2015 tá? 13 de maio de 2014 vamos começar a comemorar o santo eternário vamos inaugurar o templo em nome de Jesus e o ar condicionado vai estar funcionando também aleluia tá? aí 15 ou melhor 13 de maio de 2015 nós vamos celebrar mil células você já pensou que coisa tremenda? mil lugares diferentes dessa cidade onde o povo de Deus vai estar orando vai estar compartilhando a palavra vai estar discipulando anunciando a mensagem do evangelho pastor Marcino temos que conversar tem um irmão aqui que vai embora quinta-feira é membro da nossa igreja está trabalhando na China e disse assim já abriu uma célula na China posso me tornar célula uma dessas mil eu disse aleluia porque é para todos os lugares então você tem uma missão vai atrás do homem essa semana que quinta-feira ele vai para a China tá? então ele quer ó assim nasceu uma igreja lá em Portugal não foi? com um irmão que abriu temos lá uma célula em Dubai porque Deus está fazendo essa obra então queridos vamos ter mil em nome de Jesus tá certo? e você faz parte disso agora toma cuidado eu falei isso que de manhã eu vou repetir aqui tá? tem gente que diz assim ah pastor quando eu colocar a cortina nova lá em casa eu vou abrir minha casa para a célula eu tenho vontade de dizer assim manda a tua cortina para o inferno porque tem gente indo para o inferno porque você não tem cortina e Jesus está lá preocupado com a tua cortina ele está preocupado com aquela pessoa tá entendendo? e não adianta você dizer olha pastor eu estou disponível para abrir minha casa não querido tem que serviço completo tem que abrir a casa ajudar a anunciar a mensagem do evangelho tem que formar um time para a gente discipular nós vamos trabalhar juntos porque se você perguntar eu tenho mil mil pessoas para liderar em céu eu não tenho mas eu quero quatro mil que vão ser dispôs para estarem nesses lugares e sabe quando isso acontecer ninguém vai segurar mais vai ser um santo movimento de Deus e eu não tenho dúvida já está acontecendo hoje que alguns que servem bem a gente vai dizer assim sabe uma coisa? chama o fulano lá a igreja quer fazer um convite vem para cá trabalha com a gente porque aqui não é um lugar de profissionais da fé esse aqui é um lugar de gente que quer servir e servir ao Senhor a igreja quer 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 Obrigado.